Bom dia, turma. Partiu yoga pra mulher. Tentei no Jiu Jitsu. Vamos participar aqui do Hot Yoga. A sala tem 40 graus, então já começa suando bastante. Estilo sauna. A gente já tá acostumado. Partiu. Vamos. Fala turminha. Aulia de yoga ok. Estilo monge. Samurai. Partiu Jiu Jitsu. Feriado em casa. Hoje é o único treino. 10 horas da manhã. Vai bombar. A academia vai tá cheia. Fica aí com a gente. Tchau. Obrigado. Partiu o treininho. Hoje vai ser mais light. Pós yoga. Vamos ver como é que vai sair a performance. Como é que a gente vai sentir o corpo aí. A Tasha já tá cansada. Já tá mole. Depois do yoga. 40 graus dentro da sala. Sensação de sauna mesmo. O corpo derrete. Mas muito bom pra soltar as articulações. Soltar a musculatura. E agora vamos ativar aqui. Bora. Chegando no CD moleque. Vai 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 vai. Vamos volta a calça. Vamos volta a calça. Ó. Tá secando. Mata para o Rio, mata para o Rio Mata para o Rio Mata para o Rio Aí, o da Trapa para o Rio Mata para o Rio Filma aí Pegue o ponto aí, compartilha Mata para o Rio 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 Mata para o Rio